Discofilia Trilha sonora nacional da novela Feijão Maravilha, 1979 Meus Momentos Marizinha Meu momento mais difícil Vem quando eu estou sozinha Comigo mesma Tanta coisa na cabeça Quanta coisa que eu reprimo e não faço Nada importa Robson Jorge Ainda bem Acordei nesse momento Vivendo agora Meu sofrimento Me fez entender Samba Rubro Negro João Nogueira Flamengo joga amanhã Eu vou pra lá Vai haver mais um baile No Maracanã O mais querido Tem Zico, Adilho e Adão Eu já rezei pra São Jorge Pro mesmo ser campeão Seu melhor amigo Guilherme Lamonnier Olha Menina Mostra o seu pensamento Dentro dessa cabeça Eu sei Que tem um universo O preto que satisfaz Frenéticas 10 entre 10 brasileiros Preferem feijão Esse sabor Rembra-se um verdadeiro Patrão de união Da família Esse sabor De aventura Famoso Preção Maravilha Tic-tac do meu coração Neymato Grosso O tic-tac do meu coração Marca o compasso do meu grande amor Na alegria bate muito forte Na tristeza bate fraco Porque sente dor O tic-tic-tic-tac do meu coração Marca o compasso de um atroz viver É o relógio de uma existência E pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer A voz do morro Luiz Melodia Eu sou o samba A voz do morro Sou eu mesmo Sim senhor Quero mostrar ao mundo Que tem valor Eu sou o rei do terreiro Eu sou o samba Belo sentimento Sônia Burnier Tudo me toquei Que tá de mim Sem que nada a ver Nem sequer notei Se chegando um novo amor Me lembrando o temporal Em sendo assim Não leve a Deus Eu fugi e deixei Todos os sonhos meus Jogo sujo Peninha Ela entrou no meu silêncio E foi plantando em mim Uma ilusão Me amou como se fosse minha E a coisa foi virando obsessão Sapateado Ronaldo Rezedá Como todo menino Tem algo pra dar Eu sonhei que podia ser um super estar Me afei de coragem Vesti meu sapatão E tentei a gravação Eu sapateio Eu toco bem Smile Lincoln Olivetti E tentei a gravação